Olá, se você gosta de sons de conta-gotas, você também vai adorar esse vídeo. Eu tenho ali alguns conta-gotas e eu vou fazer um barulhinho com eles até você dormir. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui é com esse negocinho de plástico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 E aí Relaxe, 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 feche seus olhos, feche seus olhos, feche. Relaxe, 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 relaxe. Agora eu vou pegar um diferente desse daqui. A diferença é que este daqui é de vidro. Eu acho que faz um barulhinho mais relaxante. E depois vou pegar um barulhinho. Eu comecei uma barulhinho. Eu vou pegar um barulho lento para finalizar. Vou pegar um barulhinho e relaxe. lip 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 lipдо Tota, tika 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 que ovo aí. Tola tika tika tika. E aí Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Conta contas, conta contas. Conta contas. Conta contas Conta contas Conta contas Conta contas Tococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Estes daqui, esses dois, é a mesma coisa que esse daqui, com o vidrinho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham relaxado, sentido sua linha. Não esqueça de deixar o seu like, beijos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí